Fala, tchutchucos e tchutchucas! Que legal estar aqui com vocês mais uma vez. Eu, palhaço tchutchuco, fico muito feliz e digo pra você, Deus te ajude! Gente, quem é que não gosta de ganhar presente? Eu fiz essa pergunta alguns vídeos atrás, que era o vídeo O Presente. Esse de hoje tem a ver com presente também. É, porque a menina fez uma lista e ela incluiu na lista alguém até que você nem vai acreditar. Assista aí, daqui a pouquinho eu volto pra conversar com vocês. Eu vou te ver com você. Ah! Tchau, tchau. O último nome era Papai Noel, ou seja, acabou se entregando presente para todos, mas na aventura ali, aquele lobo dela que tinha a orelha costurada, apareceu e ela sentiu que ele era ele, e daí eles foram para a cachoeira, o lobo foi até de presente, ela estava dormindo, aquilo foi um sonho, e foi muito louco essa aventura. Eu gostei desse vídeo, achei bem interessante, você gostou? Se gostou, deixe um curtir, se inscreva no canal para se tornar um tchutchuco e uma tchutchuca, e também ative o sininho das notificações, que assim que eu postar um novo vídeo, você já vai ficar sabendo, ok? Valeu gente, gratidão, um beijo muito especial para você, um forte abraço, fique com Deus, fique em paz, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo especial, preparado com muito carinho para você, tchutchuco e tchutchuca. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.